Oi, corações, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão tudo bem, meus amores? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, já deixando o like, já se inscrevendo caso não é inscrito, ativando o sininho de notificações aí para vocês receberem todos os vídeos aqui neste nosso canal, meus amores. Meus amores, quando eu cheio do trabalho, eu estava com a fome, eu lanchei lá, acabou o estágio, quando estagiava, a gente ainda dormia um lanchinho junto com os alunos, né? O Itão levava, mas agora, que para a gente funcionar é difícil ter um lanchinho, mas a gente tem que levar, se ajuda com as meninas, leva, faz aquele lanchinho, aquela merenda, e é assim. Até vou olhando aqui também, não tem nada, não tem o lanche, vou não ter tempo de comprar nada, fazendo os biques dele, tudo aí chega tarde, então, um biscoitinho aqui, e aí vou fazer esse biscoitinho. Então, meus amores, procurei um pouquinho de leite condensado, farinha de trigo, e eu fazer um biscoitinho aqui, né, que me deu uma fome, aí vou fazer um assado de um biscoito assado aqui. Então, já lavei minhas mãos, ia aqui usar o limão também, agora vou amassar, amassar, e vamos que vamos, né, fazer esse biscoito. Coloquei na vasilha aqui, né, já mostrando para vocês aqui, ó, aí agora vamos misturando tudo, leite condensado com a farinha de trigo. Vamos misturar aqui, vamos ver o que vai dar. Eu coloquei um pouco de leite ninho também, e vamos amassar. Esse só é o ponto meio, somente esse meio para fazer o biscoitinho, né, biscoitinho de trigo, tem um pouco de fermento no trigo também, e aí vou fazer um biscoito assadinho, né, para matar um pouco aquilo. A vontade que me deu uma fome de lanchar, e não tinha nenhum lanche aqui. Como eu falei, né, o marido não teve tempo ainda de comprar um lanchinho, então, vou fazer esse lanche aqui que já acabou tudo. Quando a gente tinha criança pequena, a gente sempre inventava alguma coisa para dar para o filho em casa, né, e aí eu lembrei do templo antigo, e aí eu pego e vou amassando, amassando aqui, ó, e aí você vai indo, vai indo, vai pôr um pouquinho na mão, até dar o ponto de soltar tudo das suas mãos. Mas eu espero que vai ficar bom, né, ele não vai ficar aquela cor bem dourada no forno, mas vai dar para comer aquilo com... Quem toma café, toma um cafezinho, quem toma, toma com cházinho, né. Ai, meu pai, de sério, primeiro a gente já fazia uns biscoitos amassados, mas era bom demais. Já está quase no ponto, tá bom? Ficar aquela massa assim, como se ela tivesse uma massa molhada. Mas é isso, você só precisa, merda, farinha de trigo, leite condensado, e eu coloquei um pouquinho de leite ninho para dar um pontinho mais gostoso, né. Mas vamos que vamos nesse biscoito. Ai, Deus, a minha mão já está toda grudada aqui nessa massa, mas é isso. O mais importante é que a mão está limpa, né, gente. E vamos amassar. Eu lembro quando a gente era criança que eu comia até o biscoitinho, sabe, feito de farinha, aí ela molhava e ela fritava no óleo. É, eu já passei por isso, gente, já comi muita coisa, que eu acho que muitos aí não comeu, mas sempre era assim. A gente sempre fazia alguma coisa para nos alimentar, para lanchar, matar a fome, né. Então, é isso. Então, vamos fazer os biscoitos, deixamos acabar tudo de lanche aqui em casa. Então, vai dar alguma coisa. Aí você vai amassando assim, ó, enrola ele bem enroladinho assim. Não precisa nascer nem muito também, né, para ficar meio chatinho. Lavar minha mão, volta aqui, para melhorar mais aquilo. Aí, minha mão está limpa aqui também, né, que está muito negócio, muito grudendo. Aí você vai enrolando os biscoitinhos desse jeito aqui, ó. Enrola. Aí, não precisa ficar bem enroladinho, não. Pode ser meio chatinho mesmo. Pega um garfo, né, estou pegando o garfo aqui, ó. Aí você vai dar um apertuzinho para ficar, assim, um pontinho, assim, de forma de biscoito, né. Aí é colocando lá na vasilha até chegar você conseguir fazer todos. Pronto, meus amores. Já fiz aqui, ó, alguns biscoitinhos, né. Tem uns médios, uns maiorzinhos, mas não tem problema não. Você faz do jeito que você quiser fazer. Aí dá um apertuzinho aqui do garfo. Pronto, para ele ficar assim, tipo, um biscoitinho mesmo, né. Agora eu vou para o forno e esperar assar agora, né. Eu acho que uns cinco minutinhos já está bom. Prontinho, gente. Quase deixei passar do ponto, ó. Agora para deixar poucos minutos eu deixei mais. Abre aí. Olha aí o lanche, o x-frango, x-frango? É. X-frango. Já demorava demais, a gente fez biscoitinho, devorou o biscoitinho. Olha a bagunça de roupa que eu drobei aqui, ó. Para guardar, ainda não subiu com essas roupas. Aí a gente comeu o biscoitinho. E agora o lanche. O lanche não, lanche e janta. Eu procurei um lanche aqui de trás, não achei lanche nenhum. Fui na padaria fechado. Falei, pronto. Estava com a fome, fui lá, fiz o biscoitinho. Aí agora vamos pedir o x-frango. É a nossa janta de hoje. A hora de identificar é para você. Vou pegar o bolo. A hora de identificar é para você. A hora de identificar é para você. Meus amores, hoje está chovendo, chovendo. Como é que está aí na cidade de vocês? Está chovendo ou não? Aqui está chuva. Aqui está, aqui está, aqui está. E eu vim do trabalho também no instante. E estou aqui esperando estiar de novo para me retornar. Mas está chovendo, viu? Esperando não. Vou ter que cair na chuva, né? Porque a gente que trabalha assim nunca se deve estar esperando nada. Tem que curtir o horário. Mas ainda não está no horário, já está faltando poucos minutos. Mas aí eu tenho que me cuidar para ir, né? Olha como é que está aqui a chuva. Olha como está chovendo lá fora. Vai estar chovendo. Vai estar de água na rua. Está a botão de chuva bem forte. Agora que está dando mais uma maneirada. Mais assim. A laje aqui, com essa bagunça ali. Tem que tirar com esse pau ali. Com os produtos que duratem ali, dali. Quando ele quer montar. E a parte da janela que foi tirada ali. Aperão. E ali, aí com poça de água ali, ó. Tem um cano ali que a água escorre para baixo. Mas ali poça também de água e fica pegando na água. Isso aí, minha filha. Esperando aqui estiar para ir trabalhar. Se não, não gostar brabo. Está feita. Brabo, brabo. Trabalhar, né? Ai, Jesus. Mas é isso. Também de manhã. Agora de tarde. E vamos trabalhar, minha gente. Cheguei com a outra calça toda molhada. Nós troquei agora para o saleiro aqui. Aí para o saleiro botar o outro novo. Eu chegava para toda molhada de novo. Estou ajeitando aqui porque eu tenho que voltar, né? E é isso. Ai, Deus. Estava com a coluna, não sei se eu tenho ali para almoçar. E a minha coluna começou a doer, né? Porque eu já estava doendo. Sabe que eu conto minha cara lá na igreja. Não sei se eu contei isso para vocês. E ainda está meia doendo aqui do lado aqui. E esse braço dá uma dor aqui assim, ó. Mas, graças a Deus, não quebrou, né? Está tudo bem. Esperar para ficar mais um pouquinho aqui. E tentar cair na chuva mesmo. Ai. Estou trabalhando com o bem de manhã a doa. Ficou bagunçado. Oh, Deus. E é isso. Esperar mais um pouquinho aqui para me pegar. A berna que se abre na chuva. Olha, gente. Da que tinha o chovão. Falei que estava chovendo. Sabia como ir. Toda essa sombrinha aqui. Mas ela está toda quebrada. Ai, se der um vento, ela suspende toda para cima. Mas, mesmo assim, eu falei, não. Vou pegar essa sombrinha. É o jeito aí. Porque, se não, como é que eu vou? Quase calhar. Ai, misericórdia. A chuva não quer parar, gente. Mas, mesmo assim, eu já estou no caminho do trabalho. Indo aqui. Mas, é isso. Então, vamos lá. Fica com Deus, tá bom? Beijo, abraço no coração. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.